Já rodou? Ah, então pera aí Preto e branco, hein, Roy? É, aquela edição super engraçada do YouTube brasileiro Quando tem um erro de gravação, põe preto e branco Aê, vamos lá Agora você põe primeiro, né Antes de eu sair, aquele som de descarga, hein Bota aquele som de descarga, aí Parece que eu estava usando banheiro, é Ah, e não esquece a filha Olá, senhoras e senhores Começando agora Mais um Sinu Castigo E dessa vez estou trazendo uma pessoa mais do que especial Como eu sempre falo Aqui eu só convido o cara foda Pessoas que vocês indicam Pessoas que vocês pedem E sempre quiseram ver essa collab junto Como é que fala? Como é que é? Sempre quis ver O público sempre quis ver essa collab acontecer Rolou uma vez Nunca mais rolou Então eu estou trazendo ele O maior cocielinho da história do YouTube Cara, não vai do outro Olha lá, viu, colega? Olha aí Olha aí Olha aí, seus putz Olha lá Pô, o cara vem igual eu Te encheram muito o saco desse negócio de cocielinho? Ah, bom Em 2015, 2016, houve a época dos cocielinhos Todo mundo dizia que todo mundo fazia vlog igual o meu Desde que então surgiu Você surgiu em que ano? Do caracol, do canal, de fazer vídeo É Não, quando você nasceu, cara É só falar Em 1995 Depois você ia fazer vídeo em 2011, cara Em 2011? Em 2011, só que só foi virar em 2015 Ah, que foi a época dos cocielinhos É, depois disso Uns meses depois Todo mundo fica mexendo o saco Não, esses caras cocielinhos Mas é mesmo, é mesmo, cara Eu só sou o melhor dos cocielinhos Move, bitch Get out the way Olha, eu vou confessar aqui Que houve uma época que eu ficava bravo Eu ficava bravo Caralho, esses caras tão me copiando, mano Os caras tão me copiando Só que aí Por que eu ficava bravo? Porque tinha Você Seu filha da puta Que causa intriguinha na internet Que ficava aqui no meu ouvido Os caras tão te copiando Os caras tão te copiando Aí eu comecei a ficar bravo Falei, caralho, eu tô me copiando Até que esse belo rapaz Copiou Ganhou Ele ganhou o concurso lá do Guaraná Antártica Pode crer, pode crer do Guaraná Antártica É, é o Guaraná Antártica É, é porque não tá pagando mais Então é Guaraná Antártica É tudo pra te ver, né? É, é isso Aí ele ganhou o concurso lá do Guaraná Antártica O prêmio era gravar um vídeo Com todos os canais que estavam lá participando Aí ele gravou um vídeo comigo E no dia que eu conheci ele Ele pegou e falou assim Mano, você é minha inspiração pro YouTube Pá, eu gosto de você pra caralho E a partir dali minha cabeça mudou Eu falei Mano, os caras não tão me copiando Os caras tão sendo gratos a mim E eu hoje sou gratos Eu agora tenho preguiça pra caralho de fazer vlog Ah, eu tô velho Mas o vlog não é velho Quem vai ver que vai ver meu vlog? Ah, eu sou originalista Eu moro e ia falar de mãe Aí eu não moro e vai com a minha mãe Mas os vlogs não é contar a vida Ah, mas é o que eu tô falando Eu passo o meu posto pra um cara Que merece Um cara que tem talento Um cara que vai levar O meu estilo de vlog pra frente E eu vou ficar orgulhoso de ver render cada vez mais E este é o cara Cara, qual raivoso? Pô, o moleque é moço É muito difícil gravar com ele Eu não tô acreditando Eu te falei muito bem, caralho Do nada, do nada Vocês sabiam dessa, mano? Da onde surgiu o nome Sinuca? Eu tava pesquisando por esse vídeo Eu falei Não, deixa eu descobrir Da onde veio o nome Sinuca Porque em inglês é Snooker Aí os caras Snooker Snooker Sinuca Virou Sinuca Tá refinando Caralho, olha a informação Tá de volta agora de vez? Tô tentado Então, tentando o quê? A fazer, cara Porra, eu vou tirar até minha blusa aqui Que a gente vai sair na mão Porra, ele tá reclamando que eu tô com preguiça E eu sei que não faz É porque eu acho ruim Tu não tem essas piranhas? Não, tu não tinha as piranhas de que os vídeos é ruim? Não, até hoje Então Esse vídeo aqui, inclusive, é uma merda Você que tá assistindo o vídeo Deixa o like e se inscreva no canal Que eu sei que você gosta do conteúdo A merda, pede a merda Daí era bom pra caralho pedir meta, caralho É verdade Então, no canal A meta aqui, ó 700 mil likes Que 700? Um milhão, pô? Um milhão Mas aí só no seu canal, pode sair Não, não, não Moleque, some por um ano Volta, posta o vídeo Um milhão e trezentos mil likes Rapaziada, um milhão e... Não, dois milhão, caralho Não chega Ah, para Tu é o cara que pede, pô Você acha que chega? Lógico que chega Dá um metro Quanto tempo? Eu não tenho mais se engajar muito tempo Tô velho Dois nas costas Fica Já era, já era Dois milhão em uma semana Será que bate? Não bate É o colab Você acha que eu sou Whindersson? Navando, sei lá, com a Katy Perry? Não é, né? Calma lá Duzentos mil likes, rapaziada Maior colab de todos Com essa lenda aqui Mais foda de todos Dois, 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 né? Eu tô dos dentes Você viu, duzentos? Seu nome é Marcos Coelho Marcos Coelho E o que não é então Caracol Quer dizer Caracol Coelho Coelho raivoso Ah, porra de Caracol É mesmo, né? É mesmo, né? Foi o primeiro que veio, pô Ah, tu não tinha uns galoflitos, não tinha uns botes de gaiado? Aí você foi vendo que choveu Qual que é a regra aqui, Juca? Agora vai estar tocando a música do Telecurso 2000 Isso Você, se você matar as bolas pares Você vai matar só as bolas pares, certo? Você lembra disso? As pares Certo, você não pode permitir que ele mate as bolas 5 Você só pode jogar nas pares e ele só pode jogar nos 5 Só uns 7 bolas pra cada O que é eliminado pelas bolas primeiro E vencedor do jogo Só que, cada bola que ele matar Você paga o cachorro Tá nervoso, quer um colate de quadrão? Sei lá Não vai, que deve me dar Porra, não tô com coragem Eita, isso aqui é sem sabor? Caralho, mas ô, pelo amor Ô, eu falei pros caras Tem um corote aí na baleia do Juca Olha o que ele trouxe Velhote Ó, no copo de café é porque o de vidro tá caro, mano Nossa, esse bagulho aqui deve ter gosto de velho, né? Isso aqui é um velho Que foi enlatado Cheira do mesmo cheiro da minha vó Mas o cheiro já tá aqui Mas bateu, eu entendi Igual o velho Vai ser velho? Não, nada Puta que pariu Vixe, os garros já estão vendo a velho Você de casa Não repita isso em casa Não beba Deixa que eu bebo Sobra mais pra mim Caralho, ó Porra E começa, pai Ipa Só tem ipa, né? Adoro, não, coloca de cara Não, calma Não Eu posso fazer qualquer um Qualquer um Qualquer um Porra Ai Uma prenda, uma prenda Para, você é para Para Bateu na Bateu na ipa, hein? Bateu na ipa Tira uma, né? Tira uma Caiá A menor, né? Três Caiá, três Três É bem, bem Puta Já começa a desgraça Bom, esse é o seu pote É uma pacada? Já, já caiu, já peguei isso aí É uma pacada Mas são prendas iguais Mas são prendas iguais Qual você quer? Essa aqui Vai calar Ultiminha lá Ah, vai Essa é pra tua, velho Essa é pra você Lá fora, a lança Calma, calma 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 Litro Não é que eu vá Litro que eu vá Nunca bebeu, chegou o momento É para de ir além Você topa? Vai por ar? Não, claro Só vai A gente aqui no canal É a favor ao uso de drogas Então por favor, não use drogas Ué Agora tu, agora tu Caminha, vamos lá Ah, não É se fudeu Cheirar Essa aqui foi a que eu menos queria Pasta de dente Ah, a diferença? Tipo, até você que essa pasta Mas você não sabe o que é Cheirar a pasta Botar na cara Já viu isso? Fica geladão, né? Destrói a cara Ah, mas eu... Eu também Puta, que pariu Eu derretei minha cara Pega outra aí Ratoeira Ratoeira Ratoeira, rapaziada Ratoeira É o que? Botar o dente? Vai pôr o dente na água Não, nem o que você quiser Olha o tamanho da água Ratoeira A mão dela tá durona Olha o tamanho Eu não trouxe nada pra me limpar Vou limpar a bateria Qual canina? Ah, essa aqui é a mesma Que o dinheiro estragou No vídeo anterior Que eu tomei uma enxáculada Ratoeira 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 Mas dá pra respirar Com os dois Ah, encostei na camisa Eu não gostei Ah, atenção Vou usar essa aqui Pra limpar o rosto Nossa, barrigu Parece que não sabia que a gente 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 Nas baladas Ele fez essa cena Só pra mostrar o corpo dele Tá ligado? Ele não precisava Trocar de roupa Ele fez isso Só pra mostrar Ratoeira Tá merda do caralho Mas tem que ficar com ela Não, até aguentar Isso aqui tem, ó Ó, perto do olho aqui, ó Ah não Mas é aquele bagulho de tirar cravo Esfoliação, né? Parece ruim Você já tava funcionando a maquiagem, né? Ah, rapaz Casei com a blogueira, né? Ai! Vou ficar cego Ah, de boa Tá ardendo pra caralho Tá ardendo pra caralho Olha Cada soprada Filha da puta Olha Não, não dá Uns quatro dedos Caralho, só esse aqui já tá doendo Esse dele Vai, 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 vai Nossa, vem no ossinho Vem no ossinho, vem no ossinho Vem no ossinho, caralho Vem na dobrinha Pegou, vem Pegou, vem Machucou, machucou Olha lá Nossa, na bila esse gabica Na chubica Na churéia Na churéia Ó Não, parou, caralho Como é que eu vou jogar assim, nunca, agora, cadê? Você que tá assistindo não faz nada dessa porra na sua casa É diferente de você A gente tem um bombeiro aqui, ó Não é montagem, não é Bate na outra Filha da puta E a carinha de garacol Não tem, não filha sona Não parece Já usou aquele efeito do Instagram No horror do som É verdade Fazer efeito de tu consegue Vai dançar assim, ó A minha galera tá orando Tem muita gente que tem não É Caralho Caralho Hum É É É Hum Hum Caralho Opa Que cacata Não Não esconde não Não esconde Aê minha garota Toma a cu Calma lá Ah, você tem uma prenda Ah, você tem uma prenda Ah, é porra É Tacada É É É a dinâmica Os cortes pro editão É, caralho Uma prenda pro caracol Eu tô rodando cachaça já Velhote Eu tô rodando cachaça já Velhote Eu tô meia aí Passa de beira Pior, a tatá vai ficar sem escovar os dentes Eu não avisei pra ela Eu peguei Nossa Mano, não, não, não Eu posso muito pra dor Caralho Nossa Nossa Nossa, tá entrando nos olhos Quando não der mais, tira Pelo amor de Deus Nossa Não vai morrer Não dá nem pra abrir Não, tá Tá legal? Bora Vamos assim Bora Vamos assim Você quer jogar Vamos assim Bora, bora Puta que parada Nossa Tá, agora tá Tipo, a caralho Tu joga Quer atirar? Não, vai Vai jogar o que? Até cai bola Vai cair o nome Vai matar a bola Tá passando o dente Nossa Calma, vou matar a bola Errei horrível Vai matar a bola Sem visão É o Shiryu É o Shiryu da sinuca Shiryu da sinuca Tira 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 Tá com duas na boca Tô fudido, hein Toma Se pegar Olha lá Ai Puta merda Como se eu não Nada Eu não fui a dente Nada Que vende Nada Eu vende É a porra Tira Mas É a porra Tira Tira Oxirinho, caraca, não, respeita, respeita. Paguei naquelas cartas que a galera manda e escolheu o aleatório. Sei lá. Fiquei à vontade. Essa aí? Essa é a... Oleta russa de esperma. Não, fui eu. Como ia ser isso? Vocês nunca brincaram em casa? É muito fácil. Junta... Eu e ele vai estar aqui na brincadeira, na roleta russa de esperma, e a gente vai tomar um golpe. O último que gozar, bebe. Vamos, não, não. Aí depois eu vou lá nos stories. Ai, eu tô vendo um imaneitismo. Um monte. Aí, caiu, forno. É o quê? Aí, ó. Aí, ó. Bala de russa! Derreteu, velho. Tava na mudança lá, ficou no calor. Escolhe, sei lá, uma, duas. Se quiser pegar todas, não sei. Essa aqui, ó. Tá melada. Já, ó. É, é nessa que você se engana. Você vai lá bonitinha, mas aí ela vai ter um sabor de cocô incrível. Vou comer o outro. Nossa. É cocô? É, isso que é. Tá gostando de cocô? Tá, galera. Parece que grudou. Tá muito ruim? Nossa. Parece que cagada. Que que inventa essas folga? Cremio? É? Já vem? Manda a miel. Ah, isso que eu cheguei lá. Quero ver se é terno que quem sabe, né? Filho da puta! Caralho, o cara joga, hein? Porra! Puxa! Duas prendas do nada, assim. Duas prendas. Duas bolas, duas prendas. Opa! Caralho, nós é, nós é malabares. Vamos ver aqui, ó. Ah, isso aqui não é prenda. Isso aqui é benefício, ó. Uma dose de melhote! Opa, caiu, peraí, 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 peraí. Ih, meu porra! Caralho! É o que? Agora o próprio tomou. Olha a emenda que nós temos. O Juga tava jantando, minha filha. Ela tava jantando, ó. Tá comendo. Ah! Nossa, meu doutor, que delícia! Nossa! Segunda prenda. Ah, não. Ah, não. Ah, que boa! Ratoeira! Peraí, deixa eu posicionar, por favor. Não haja de mal-fé. Tô até que tá agregindo. Não haja de mal-fé. Eu não consigo mexer na perna! Solta. Ai! Ai! Eita! 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 Filha da puta! Filha da puta! É a frente! Na língua, dá uma pra dar na língua? Nossa, ele abraçou todos, assim, ó! E aí Tá bom Tem que ser com toda a bautela E aí E aí Tomar no cu Olha lá Que que é Dado a sorte Agora nosso momento de sorte aqui do jogo Sorte ou azar? Vou te explicar o que é o dado da sorte. Tá vendo aquele dado ali? Busque ele pra mim, por favor Meu dossiê é minha Caraca 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 Puxa pelo 10 anos pra fazer isso 10 anos pra fazer isso Temos aqui o dado da sorte Ele te oferece benefícios e malefícios Nada acontece Uma dose, não paga a próxima prenda Bola extra Bola a menos E uma rodada sem jogar Eu vou jogar, o que cair eu vou ter que fazer E como sempre é uma dose Ah não Perdi o jogo Perdi o jogo 3 Bola a menos Vai Caracol 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 Como regra do jogo, caiu uma bola Me fudir Bola de bosta 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 Cocô Pô 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 Essa nova eu não vou sentir nada ali, pô O cara é potequeiro, hein? Olha lá Parou agora, olha lá Mais força Filha da ruta Mais força, filha da ruta Fudeu Fudeu Tá chegando Boa 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 Show de bola Vai Caracol É dois azeite, pô Carai, será que eu mato aquela ali? Será que eu consigo? Caracol 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 Ó, 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 aqui embaixo Errei horrivelmente Caracol 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 Matou Você tem que ter esse um boba Porra Pra comprar Comprar Pra comprar Comprar Caracol Caracol Segura Caracol Segura que tu caí Comprar Caracol Caracol Caral, ó, a oito, sabe? É, a oito? É, garai. E aí tem uma prenda pra cá agora. Vamos ver. Vamos lá? Ah, o Jali foi trás. Só parou de pô. Só parou de pô. Eletricidade. Qual que é? Ponta do taco no cu. Aê, caral. Vamos lá. Vamos lá. Já pego o taco. Quer que mais comecei, não tá? Passou o dito. Olha até onde passa o dito, ó. Ah, jogou todos. Pode, pode. Ah, essa aqui. Já tá meio aparecida aí. Ah, da sorte. Opa, agora peraí. Pra mim caiu eletricidade. Ah, eu tenho um kit de eletricidade. Meu fornecedor lá no Mercado Livre. O Super Shopping. Tem a raquete elétrica. Essa aqui é foda. Você bota aqui, ó. Faz pipoca isso aqui. Tem a... Tem a eletricidade nos dedos e tem a eletricidade nas mãos inteiras. Você decide. Quando ganha a eletricidade, você tem a escolha. Eu já passei pelas três. Essa aqui eu seguro e vai ver o choque dos dois. Calma! Calma! Qual a tua acima? Vai essa aqui mesmo. É esse aí? Vamos lá. Vamos pôr no nível máximo aqui, ó. Olha o barulhinho do Linho. Põe aqui, ó. Vem aqui pertinho. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Eu odeio essa aqui. Falhou, falhou. Pega os quatro. Pega os dois de cada lado. Não vai dar choque, hein, caralho? Não vai dar choque? Ai! Mano! Pegou em tudo, senhor. Pegou em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu tô curioso. Agora eu tô com uma mentão, cara. Você quer ir? Vou te testar. Caralho, segura a luz, né? Vai lá. Quando parar o barulho, quem apertar primeiro, não toma choque. Só o último tom. Fica à vontade. Dá pra tua sorte. Joga rodando. Uma bola mesmo, peraí. Pô, vai ser puxado. Vou te falar, pô. Aí, ó. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver. Não vai tentar uma vez, né? Vamos ver. Não tá viciado, isso aqui? Ah, ó lá. Vou de novo. Porra. Bom, essa bola vai cair. Então, automaticamente, ela vai virar a bola de castigo. A doze, agora, é a bola de castigo. Ele matar a doze, ele ganhou. Pô, ela tem que pagar a prenda. Você? Ah, galera. Duas prendas, caiu uma. Aí, eu dou uma dozinha aqui, porque, né, mano? Não é todo dia, né? Cera! Temos aqui a nossa cera depiladora. Uma cera fria que pode remover os seus pelos e, até 28 dias, mostrar um resultado totalmente eficaz. Eu estou sendo pago pra isso? Não, comprei na farmácia. Mas, olha só, temos cera e eu terei que depilar em algum lugar. A questão é, eu uso laser! Não, não tem. Não tem, mas não tem. Eu estou usando laser na bunda. Você me lembra? Aproxima aqui pra gente ter esse debate. Esse debate é importante. Estou fazendo laser até na bunda. Vocês acreditam? Não, não está acreditando. Olha igual o clipe, eu achei que ia ver. Legal, olha a minha bunda daqui e pega a reação dele na minha bunda. Olha a bunda. Olha a reação, a reação. Caramba, ele ensinou. Eu tive um problema. O pelo nascia na bunda em cravato. Já nasci em cravato, todos. Minha bunda, assim, parecia que alguém deu tiro de chumbinha. Cheio de bolinha inflamada. Aí, eu falei, eu preciso fazer laser na bunda. Fazendo, fazendo, fazendo. Eu transava, só baixava a frente da cueca. Meu, puxia de bola no narco. A cueca atrás de boa e só o pinto pra fora. E aí, você ia lá, terminava o coito. Na hora de ir pro banheiro pra se limpar, o que você fazia? Vergonha de virar de costas. Eu não sei o que eu posso agora. O que a gente faz? Toma uma velhota. Toma uma velhota. Eu tomo uma velhote. Não, duas velhotes. É. É, duas, duas, duas. Toma uma velhota. Não, duas, duas, duas. Você é a velhota. Para que quando você se depilar da lace? Isso aqui, pra mim, é a mesma coisa que a cachaça. Não é uma prenda, é um agrado. É, eu tomo duas velhotes e você raspa do lugar. Vai. Vai, é a canela. Pronto. Um brinde ao seu cachorro. Amém. Um brinde ao pote bar, que também vai estar aí. Pote bar. Ah, o seu filho não tá lá, né? Cuspiu na minha cara. Cuspiu na minha cara. Cuspiu na minha cara. Pera aí. Pouco. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos deixar secar, vamos jogar mais um pouquinho, que já a gente tira. Devolando. Deixa secar um pouquinho mais. É a última morra. Pera, porra. Pouco. 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 Música Senhoras e senhores, perdidas do Silvio Castilho, você que está assistindo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, já batemos mais de 20 milhões, se o YouTube permitir, chegaremos a 30, se inscreva no canal do Garacol, que está de volta, 2 milhões de likes, ficou o que? Um ano parado? Uns dois, a última bola, a prenda, era colocar o dedo na caçapa, vai, vai, se inscreva no Brasil, você que está assistindo esse vídeo, deixe seu like e se inscreva, Nossa 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 Caralho O que? Nossa Vai cortar essa do cara, vai cortar essa do cara Não vai ver a bagunilá Olha lá, subiu Bergão Subiu Olha lá Cadê? Aqui Onde? Mentira É uma derrota, a gente tem uma prenda para você também, que me deixa muito feliz Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos deixar secar, vamos jogar mais um pouquinho Na minha vontade, na minha vontade, na hora que tu quiser AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHAHA Caralho, que é a minha vida, nem nada, eu vou falar na hora que tu quiser, olha aqui Nossa Que nojo Alguém tem uma questão para Caracol Raivoso? Uma pergunta, uma curiosidade? Tem treta com alguém? Treta? É Não, mas vamos começar um agora? Nossa, ainda faltam uns pedacinhos aqui, ó. Nossa, agora já deu, viado. É porque é mais embaixo. É mais duros mesmo. Senhoras e senhores, é com muita alegria e satisfação que eu anuncio a minha derrota para aqui no Goiânico! Quando você vai começar um quadro de Sinu? Oxê! Se ganhar do carro, você não vai ficar. Rapaziada, ó. Por mais que tenha brincadeira, zoeira pra caralho aqui. Porra, tô só realmente zoando, pelo amor de Deus. Até os caras vão falar, ó, chamou o cara só pra ficar zoando mesmo. Mano, como eu falei, eu fico honrado pra caralho de ter uns moleques como ele me assistindo, se incentivando, criando o seu conteúdo e fazendo o conteúdo que eu sou fã, o conteúdo foda pra caralho. Conteúdo que alegra milhões de pessoas e é uma honra poder receber ele aqui. Obrigado pela qual a satisfação. Sou seu fã pra caralho. Vem pra São Paulo que a gente tem que criar os X-Mamis. Caralho! Ele falou no vídeo dele, vamos criar os X-Mamis, é só ele vir pra cá. GG, vai ser pro caralho, vai. Eu queria dizer, mano, que esse cara me inspirou. Toda vez que eu trombei ele, eu falei, mano, tu me inspirou, cara. E... Na moral... E eu quero estar cada vez mais próximo de você, não pelo seu engajamento, não por você ser o maior blogger... Pra mim, você é o maior blogger do Brasil. Não, cara. Não tem essa. Mas eu quero porque eu realmente gosto de você desde aquele dia que você conversou comigo lá na propaganda do Guaraná. Desde aquele dia eu mudei muito minha cabeça, eu comecei a ver o quanto o nosso trabalho inspira pessoas. Então, mano, esteja sempre perto, vem pra São Paulo, vamos gravar muita coisa juntos, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo acesso, até o próximo canal do Caracol, que está aí na descrição. siga arroba caracol aí também, tá aparecendo na tela, siga arroba o Cielo, que está aparecendo aí também. Meus canais também estão na descrição, tem meu canal de games, tem o meu canal de futebol, tem o canal com a minha esposa, quem mais? É o meu cachorro! Meu cachorro! Pô, quer saber como eu fiquei milionário? Arrasta pra cima, mano! E é isso! Tamo junto, considerações finais! Dois milhões de likes nesse vídeo, rapaziada! Só isso! Vai bater, vai bater! Ele tá nervoso! Já falei pra ele parar com essa porra, tamo junto, caralho! É nóis! Valeu!